Um amor verdadeiro Que no universo não há outro igual E o Deus forte e poderoso Eterno, soberano, um Deus imortal Dê o seu Filho unigênito Pra morrer por mim e por você E trazer a vida eterna A todo que confessa e que nele crê Mas por que será que as pessoas desse mundo Não querem um Deus tão bom assim? Ele é o nosso Pai Ele quis sempre o melhor pra você e pra mim Saiba porque eu existo Tanto ele dizer Que existe um homem que morreu por ti na cruz Ele te amou de tal maneira Derramou todo o seu sangue E o seu nome é Jesus E pra quem pensava em morrer na solidão O Senhor Jesus veio trazer a salvação Ele quer mudar a sua vida Quer curar suas feridas Abra o seu coração Mediante o teu querer e a tua vontade O Senhor esteja conduzindo cada pessoa nesse lugar Cada um dos teus filhos Pra o propósito que for um predestinado Um amor verdadeiro Que no universo não há outro igual E o Deus forte e poderoso Eterno subireno Um Deus imortal Dê o seu filho unigênito Pra morrer por mim e por você E trazer a vida eterna A todo que confessa e que nele crê Mas por que será que as pessoas desse mundo Não querem um Deus tão bom assim? Ele é o nosso pai Ele quis sempre o melhor pra você E pra mim Saiba porque eu existo tanto em lhe dizer Que existe um homem que morreu por ti na cruz Ele te amou de tal maneira Derramou todo o seu sangue E o seu nome é Jesus E pra quem pensava em morrer na solidão O Senhor Jesus veio trazer a salvação Ele quer mudar a sua vida Quer curar suas feridas Abra o seu coração Saiba porque eu existo tanto em lhe dizer Que existe um homem que morreu por ti na cruz Ele te amou de tal maneira Derramou todo o seu sangue E o seu nome é Jesus E pra quem pensava em morrer na solidão O Senhor Jesus veio trazer a salvação Ele quer mudar a sua vida Quer curar suas feridas Abra o seu coração Não, 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 não Obrigado.